E aí pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela Vunesp em 2018. Essa questão tá aqui na descrição desse vídeo, aqui no YouTube e também no blog do Matemadicas. Não deixe de se inscrever aqui no canal, assim toda vez que tiver vídeo novo, questão nova, você vai receber uma notificação. Ativa no sininho, então vou deixar a questão na tela. Você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você vê a resolução. Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão clássica aí de MMC? Vamos já ler o enunciado separando os dados. Uma pessoa toma três medicamentos diferentes, A, B e C. Vamos anotar isso. O medicamento A, ela toma a cada quatro horas. O medicamento B, a cada seis horas. E o medicamento C, a cada doze horas. Sabendo que às nove horas do dia primeiro de agosto, essa pessoa tomou os três medicamentos juntos, então, às nove horas do dia primeiro de agosto, ela tomou os três medicamentos juntos. Próximo dia e horário em que essa pessoa tomará esses três medicamentos juntos, novamente será em. Então, os dados do problema já estão separados aqui. E a gente tem que ver o dia e horário que essa pessoa vai tomar os três medicamentos juntos. Para que a gente saiba, a gente tem que fazer o MMC entre esses três números. Quatro. Lembra do MMC? Se você tem dúvida entre MMC e MDC, dá uma olhada nessas aulas aqui que eu vou deixar no e-card para que você acompanhe essa resolução. Toda vez que o pessoal escreve isso e passa essa barra aqui do lado, dá uma nostalgia, dá aquela coisa de, nossa senhora, estou voltando no tempo. Nada mudou de lá para cá. Agora, a gente vai fazer a divisão de todos esses números aqui pelos números primos, começando pelo número dois. Não existe ordem. A gente começa pelo número dois para que a gente não esqueça. A sequência de números primos que você deve memorizar, levar para a sua prova, nunca vai mudar. É assim, dois, três, cinco, sete, onze, treze, dezessete e assim por diante. Por enquanto, só esses aqui. Começando pelo primeiro número dois. Então, a gente coloca o dois aqui e vai dividir. Quatro dividido por dois vai dar dois. Seis dividido por dois vai dar três. Doze dividido por dois vai dar seis. Ainda dá por dois esse cara e esse. Então, a gente continua com o dois. Dois dividido por dois vai dar um, zerou. Já chegamos no um, que é onde a gente quer. Três dividido por dois dá para dividir, mas não dá número exato. Então, vai dar três dividido por dois, repete o número três. Seis dividido por dois vai dar três. Agora, a gente parou com os números dois aqui. Vamos começar com o número três, que é o próximo número primo. Um, que já foi. Três dividido por três dá um. Três dividido por três dá um, certo? Agora, a gente vai multiplicar esses três números aqui. Então, vai ficar dois vezes dois, vezes três, ou vezes três. Dois ao quadrado, quatro, vezes três, doze. Quer dizer que essa pessoa vai tomar os remédios todos juntos a cada doze horas. Então, de doze em doze horas, ela vai pegar o comprimido de cada um e tomar tudo junto. Só que ela tomou isso às nove horas do dia primeiro de agosto. Nove horas do dia primeiro de agosto. Depois de doze horas, então, a gente vai somar doze aqui. Então, vai ficar assim, ó. Mais doze horas, vinte e uma horas desse mesmo dia, do dia primeiro de agosto. E essa já é a resposta do problema. E isso está na alternativa E, certo? Espero que você tenha entendido essa questão. Se você se perdeu em algum lugar, ou aqui, ou na separação dos dados. Volta o vídeo e vai anotando devagarzinho com uma folha, fazendo junto comigo, que eu tenho certeza que você vai entender. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Dá aquele joinha, compartilha o vídeo e vamos para as próximas questões dessa prova. Muito obrigado e tchau!